Em nosso passeio aqui por Roma, passamos a visitar esse ponto histórico muito visitado, que é o famoso Coliseu Romano, construído no passado por Despasiano e depois terminado pelo seu filho Tito, o Imperador. Construído em cima da base, onde havia nessa região, a casa também do Imperador Nero, aquele doido que mandou incendiar a Roma com ódio dos cristãos. Nesse local, pessoal, aconteciam muitas lutas. Era, na verdade, um teatro. A luta entre gladiadores, gladiadores com peras e, posteriormente, também, a morte de muitos cristãos que não queriam se curvar ao Imperador. Então, aqui a gente pode observar a história viva de que homens do passado não se renderam e preferiram a morte ao invés de dobrar a sua vida e aceitar os Imperadores como um Deus, porque eles eram chamados deuses. Mas eles sabiam porque criam. Então, a sua morte não foi em vão. Esses que, então, se entregaram, preferiram morrer para poder não se render à adoração, ao Imperador, hoje estão num lugar muito especial, aonde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para quem diz que o homem. Vamos continuar o nosso passeio, então, aqui por Roma. Viaje conosco!